No Bote a Boca, no Trombone, entrevista. Muito bem, agora são oito horas com quatro minutos, oito e quatro, uma repercussão danada no Brasil, no Estado, na nossa região, até no mundo, né? Sobre a utilização de ozônio via retal, medida que está para ser adotada pelo prefeito Valnei Marastona, cidade de Itajaí. Mas eu não quero falar aqui da questão política, né? Porque, obviamente, virou uma polêmica, mas a gente quer falar da questão legal, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, a utilização do ozônio no tratamento, não de Covid-19 propriamente dito, mas no geral. A gente buscou conversar e já estamos com a doutora Ana Paula conosco, que é terapeuta biomolecular, filiada a Associação Brasileira de Ozonioterapia e também a Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Medicinal. Doutora Ana Paula, primeiro, bom dia e obrigado, né, por atender a nossa produção e trazer, com certeza, alguns descrescimentos para a nossa comunidade no uso da ozônio terapia, tá bom? Bom dia, doutora. Bom dia, Elias, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, doutora, perguntando, o que é realmente a utilização do ozônio ou a ozônio terapia? Tá, então vamos começar primeiro pela história da ozônio terapia mundial. Perfeito. O ozônio foi descoberto há mais ou menos 200 anos atrás, não é uma novidade, né? E ele foi trazido para o Brasil por um cientista alemão. Esses tratamentos são utilizados há muitos anos em diversos países. São tratamentos que vieram originados lá da Alemanha, né? Então, durante a Primeira Guerra Mundial, quando não havia ainda a penicilina como antibiótico, já se fazia o uso do ozônio para cicatrização de feridas, tinha muitas feridas de guerra. Então, foi muito importante as descobertas que foram feitas naquela época. De lá para cá, vários países estavam trabalhando nas terapias com ozônio, foram feitos muitos estudos científicos e descobriram que ele tinha um benefício muito grande como um coadjuvante em tratamentos de saúde. Perfeito. Agora, hoje, aqui no Balneário Camboriú, a gente sabe que tem clínicas especializadas que trabalham com a ozonoterapia, né? No que é recomendado, então, o uso da ozonoterapia? Olha, ele tem indicação para mais de 230 patologias. Ou seja, ele pode ser utilizado como auxiliar no tratamento de doenças metabólicas, como diabetes, como obesidade. Pode ser utilizado para tratamento coadjuvante de câncer. Pode ser utilizado para uma infinidade de patologias. A principal ação dele, como ele é o oxigênio puro trivalente, ou seja, o oxigênio puro que fica no cilindro de oxigênio, quando passa por uma descarga elétrica num equipamento de ozônio medicinal, vai conseguir receber íons e vai conseguir agregar um átomo a mais no oxigênio. Então, ele ficaria com três átomos de oxigênio. Essa trivalência faz com que seja um oxigênio muito mais potente. Então, a terapia com ozônio nada mais é do que o oxigênio puro, só que com três átomos, né? E isso forma a molécula do ozônio, que tem a capacidade de ser tanto oxigenante como oxidante. Então, assim como qualquer medicamento, o ozônio também tem as suas doses. E isso é uma das coisas que, né, é bastante polêmica. Não, mas ele pode ser prejudicial para a saúde. Então, sim, se não for utilizado por pessoas qualificadas, com especialização, realmente ele pode provocar danos, né? Mas vamos falar das coisas boas do ozônio. Perfeito. Agora, doutora, tem contraindicação, então? Porque ontem, inclusive, depois que a gente comentou aqui sobre a situação, o problema de Itajaí, nós recebemos vários links, né? Falando, inclusive, um deles é, não, que até às vezes o tratamento retal, é exatamente para aquelas pessoas que vomitam na hora, né? Até o pessoal dando o exemplo aí do supositório, né? Porque daí tem pessoas que, quando digerem algum medicamento, tem, acabam vomitando, né? Agora, tem contraindicação? Quais seriam essas contraindicações? Veja, as aplicações de ozônio, elas têm, sim, contraindicações, principalmente pessoas que não possuem uma enzima chamada G6-PB, então sempre é feito uma testagem, né, de sangue para ver se a pessoa tem essa enzima ou não. E as aplicações de ozônio-terapia, elas são, de fato, como foi citado, aplicações muito tranquilas de se fazer, né? Não causam grandes efeitos colaterais, né? E têm grandes benefícios. Veja, o que é que nós estamos utilizando quando utilizamos ozônio? Oxigênio. Isso é uma das coisas mais importantes, porque o oxigênio, todos sabem que é vital para nós. Então, esse ozônio tem muitas propriedades. Uma das principais propriedades é que, ao entrar em contato com o nosso organismo, ele consegue hiperoxigenar, digamos assim, né, todo o sistema e ele provoca uma cadeia de reações muito boas, anti-inflamatórias, principalmente. Então, a gente pode utilizar para processos de dor, inflamação, problemas articulares, problemas de coluna, podemos utilizar em patologias mais sérias, como câncer, já que o câncer das células não gostam de oxigênio, né? Então, tem muito bom resultado com o ozônio. Pois é, e outros, a gente está vendo também que a IMASA de Balneário Cambriu, empresa municipal de aguacenamento, vai fazer uma testagem no próprio, no canal do Marambaia, que hoje a gente sabe que ele tem poluído. Se levarmos em consideração o que a senhora está falando, que a base é aumentar a molécula de oxigênio, a água é H2O, né? Então, seria aumentar o oxigênio na água e poderia, no resultado final, melhorar a qualidade da água do Ribeirão Marambaia, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Com certeza. A população sairá ganhando porque é um tratamento fantástico, né? Que não utiliza produtos químicos, mas apenas a solução que já é conhecida por todos nós, que é o oxigênio, o ozônio. E teria muitos benefícios para a natureza, para a mata, para a vegetação, para a própria qualidade da água e para a população em si. Agora, doutora Ana Paula, porque a gente fala muito da camada do ozônio, né? Que é o buraco da camada do ozônio, que pode trazer prejuízo, inclusive para a pele das pessoas. Para a gente entender, qual é essa relação aí nessa situação? A camada de ozônio é uma camada de proteção que existe na estratosfera, né? Ela é composta justamente por esse oxigênio trivalente, que é o ozônio. Então, ela nos protege dos raios ultravioletas UV. A área onde existe o buraco da camada de ozônio é uma área que não tem essa proteção. Então, é uma área em que nós ficamos desprotegidos com relação aos efeitos nocivos, nocivos, que também existe no sol, apesar dele ter muito mais efeitos benéficos para nós do que nocivos. A relação é que o ozônio que tem na camada atmosférica é o mesmo ozônio utilizado no gás, porque o ozônio é formado pela molécula de oxigênio, mais um terceiro oxigênio, que seria então o ozônio. Perfeito. Agora, doutora, tem também as informações de que o Conselho Federal de Medicina, né? Não orienta a utilização no caso da Covid-19. Ou seja, existem algumas questões políticas, né? Bastante polêmicas com relação a isso. Nós temos que entender que, com relação, enquanto o mundo todo, ou pelo menos 23 países, já tem resultados positivos da utilização do gás ozônio no tratamento coadjuvante, ou seja, auxiliar, né, aos tratamentos medicamentosos contra a Covid, não podemos deixar de utilizar uma técnica consagrada simplesmente porque no Brasil ainda não tem comprovação científica efetiva, apesar de que já existe um trabalho, né, no Senado, um projeto de lei tramitando com todas as comprovações científicas, com trabalhos randomizados, com níveis internacionais de trabalhos que foram feitos aqui no Brasil. Então, o Conselho Federal de Medicina decidiu que teriam que ter sido feitos trabalhos testados dentro do Brasil com instituições brasileiras e, principalmente, pacientes brasileiros. Então, isso demorou um tempo muito grande para acontecer, né? Entretanto, já existe hoje, eu acredito que deva passar dentro de muito pouco tempo essa resolução, principalmente agora com todo o movimento, né, e o conhecimento da população sobre a ozonioterapia, sobre os benefícios, a gente tem ouvido falar bastante de ozônio, de oxisanitização, né, e de processos de esterilização com ozônio, benefícios da ozonioterapia. Então, na verdade, aí a gente tem que desconsiderar um pouquinho porque há uma questão de interesses, de laboratórios, veja, a ozonioterapia é uma terapia barata, né, e que já faz parte das PICs dentro do Sistema Único de Saúde. Está em treinamento pessoas profissionais para que possa ser disponibilizado isso em breve no SUS, né, e o mais importante é que a população só sai ganhando porque é um tratamento que beneficia muitas pessoas, principalmente pessoas que sofrem de dor crônica, né, e não podemos deixar de levantar essas qualidades, né, do ozônio e estar também batalhando para que isso realmente seja implementado. Perfeito. Agora, eu acho que é importante que a senhora falou para nós aqui, e isso é fundamental, porque mesmo com a distribuição lá em Itajaí, da Ivermectina, sempre tinha orientação médica em função do peso do paciente, a quantidade que ele deveria tomar de comprimidos, etc e tal. E no caso do ozônio, aplicação do ozônio, como a senhora mesmo disse, claro que depende também de uma orientação médica e não é todo mundo que vai receber, quer dizer, não vamos usar o ozônio via retal em toda a população de Itajaí, mas em cada caso é um caso, né? É, na verdade a proposta foi para pacientes testados positivos para a Covid, né, e veja, o ozônio, ele consegue fazer com que a pessoa tenha uma melhora muito rápida. Eu vou citar um exemplo aqui, os meus pais, meu pai tem quase 80 anos, a minha mãe tem 74 anos, eles tiveram a Covid, eles fazem uma sessão de ozônio semanalmente, né, já vem fazendo há muitos anos e passaram pelo processo muito tranquilamente. Por quê? Porque estavam, primeiro, preparados para isso, estavam com a saúde em dia, digamos assim, né, entretanto passaram, nós fizemos o protocolo italiano de Covid, existe um protocolo utilizado mundialmente, né, e aqui no Brasil também nós estamos utilizando esse protocolo e passaram super bem. Então, é um tratamento auxiliar que melhora muito a imunidade, isso é uma das coisas mais importantes nesse momento. Então, claro que as pessoas vão ser avaliadas, testadas, vai haver todo um cuidado, né, ele realmente só vai ser utilizado naquelas pessoas que precisam do tratamento, né, e isso é muito importante que a população fique atenta, porque, veja, o Covid é um vírus que nós não temos conhecimento total sobre ele. Quando nós não temos conhecimento sobre uma determinada doença, é importante utilizar terapias que possam ser acessíveis e que possam efetivamente ter colaboração, o que nós queremos é salvar vidas. Isso é o fator mais importante de tudo. Perfeito, doutor Ana Paula, terapeuta biomolecular, obrigado pelos esclarecimentos, que a gente não sabe, né, porque o impacto primeiro é aquele que nós falamos ontem, não tem diferente, né, estava todo mundo dizendo, não, o meu não, né, mas assim, o importante é trazer a palavra de quem entende e quem conhece. Nesse sentido, doutor Ana Paula, muito obrigado aí pelos esclarecimentos pra gente aqui. Eu que agradeço, fico à disposição, obrigada pela oportunidade. A Rádio Menina está apresentando o Bote à Boca no Trampone.